Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje foi sugerido pelo Roberto Lino e ele pediu que eu falasse sobre gratidão. Muito bem. Bom, gratidão é uma palavra que sempre existiu, obviamente, mas ela começou a ficar na moda a partir de 2016, né? E você vê hoje no WhatsApp, em qualquer lugar, sempre vem a mãozinha lá da gratidão. Eu fiquei curioso até de querer saber porque o Roberto queria que eu falasse sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Gratidão vem da palavra gratia. Gratia, que é graça, certo? Então, gratidão é uma graça. É uma bondade. O que isso quer dizer? A primeira coisa. A primeira coisa é que não tem nada a ver com você. Se é de graça, não fez por onde? Porque agora ficou na moda agradecer, certo? Como se tudo fosse benção. Como se você agradecer e te garantisse uma próxima. Sei lá. Porque vamos pensar o seguinte, vamos... E eu não quero aqui desanimar a gratidão de ninguém, tá, pessoal? Estou só fazendo uma análise um tanto quanto fria e distanciada. Sei que isso não é muito... Não é o que as pessoas gostam, mas, enfim, o nosso compromisso aqui do canal é a realidade nua e crua, né? Então, vamos lá. Você nunca vai encontrar... Vamos pegar aqui o Ocidente. Nosso Ocidente todo é cristão, certo? Então, vamos lá. Que mesmo quem não é, fala a mesma coisa. Porque é um hábito de linguagem, só que tudo aquilo que você fala e vai repetindo o que o teu cérebro é aquilo, né? Você sabe que uma mentira dita mil vezes é uma verdade. Então, vamos lá. Você nunca encontrou alguém na rua que disse assim pra você? Você pergunta... E aí, fulano, como você está? E ele fala assim... Ah, eu estou muito mal, graças a Deus. Ninguém fala que está mal, graças a Deus. Mas você encontra outra pessoa, ela diz assim... Ah, como é que você está? Ah, graças a Deus, estou ótimo. O que isso quer dizer? No primeiro momento, quero dizer o seguinte... Que se você está mal, é responsabilidade tua. E se você está bem, não é porque você ganhou uma graça. Uma graça divina. Olha... Vamos entender. Primeiro... Existe uma palavra chamada contingência. O que é contingência? A contingência é tudo aquilo que tem a ver com o mundo, com a potência do mundo, que é muito maior do que eu e você, que é qualquer um de nós, e que acontece sem que nós possamos fazer nada. A contingência não é justa nem injusta. A contingência é. Justiça e injustiça são maneiras que nós vamos desenvolvendo para tentar entender a contingência. A contingência não está nem aí preso. As coisas acontecem. O terremoto acontece porque acontece. A chuva, o vento é o vento. O acidente acontece porque estourou a roda e sei lá o que aconteceu. Pisou no buraco. É contingência. Isso acontece. Tá? Muito bem. Então, nós estamos mal por culpa nossa? Nós temos parte da nossa realidade. Eu já falei em outros vídeos. Nós temos parte de nossa realidade. Boa parte do que nos acontece é a ação nossa. Ou ação equivocada ou falta de ação nossa. Como também, tudo de bom que nos acontece tem uma ação nossa. Porque até ganhar na loteria, você tem que comprar o bilhete. Tem uma ação ali. Ok? Que busca algum resultado. Nós temos total responsabilidade sobre o ruim que nos acontece e total responsabilidade sobre o bem que nos acontece? Não. Por quê? Porque tem a contingência. A contingência é muito maior que cada um de nós e pode nos afetar o tempo todo e nos afeta o tempo inteiro. O próprio Siddhartha Gautama disse uma vez, um dos budas mais famosos deles, Ele disse assim, tudo que você deseja e tudo que você faz por onde tem atitude tende a dar certo, mas não do jeito que você espera. Por quê? Porque ele estava levando em conta a contingência. As ações do mundo. Ok? Então, muitas vezes as coisas acontecem quase sem uma ação nossa. Principalmente algumas coisas que são ruins. Qual é a culpa que você tem se alguém que bebeu demais ultrapassa o sinal e bate no teu carro, te atropela? Que culpa que você tem se algo que te chama a atenção e você não consegue olhar onde está pisando e você quebra uma perna, coisa parecida? Qual é, por exemplo, qual seria, por exemplo, a culpa de uma criança, de um sofrimento que ela tem? Se ela nem entende direito o que está acontecendo, ela nem tem ação diretiva. Uma criança inocente, acontece algo ruim com uma criança, qual é a culpa que ela tem? E, por favor, não vamos usar aqui metafísicas, ah, porque essa criança deve ter, há 200 anos atrás, feito alguma coisa para alguém. Aí não, porque aí nós vamos cair no campo da fé, vamos cair no campo da especulação e a gente não sabe se isso é verdade. Vamos ficar no que nós temos, que já é demais para a nossa conta o que temos. Então, o problema da graça é que você termina dizendo que o que te acontece de bom não tem a ver com você. Ah, você passou num concurso, graças a Deus. Não, você passou num concurso porque você estudou muito para passar num concurso. Teve gente que estudou muito e não conseguiu também. Porque naquele dia você estava melhor, você estava mais tranquilo, você estava melhor. Ou os outros cometeram erros que não poderiam ter cometido, e a vaga é tua. Assim como você pode ter estudado muito e não ter conseguido, porque você talvez não tenha dormido o suficiente, estava nervoso, e faltou aquela questãozinha para você passar. Acontece. Contingência tem outros nomes, sorte, azar, essas coisas fazem parte da vida. Então, se é para você dizer que tudo é graça, tem que ser o ruim também. Porque não tem coerência, não tem lógica. O ruim ser culpa tua, e o bom não. Ou é você, ou não é você. Ou é um misto de você e o mundo no ruim, e um misto de você e o mundo no bom. Porque do jeito que fala, parece o seguinte, parece que se alguma coisa vai bem para mim, me deram de presente. E se alguma coisa vai mal para mim, eu sou totalmente responsável. Então, se é graças a, seja quem for, no ruim e no bom. Se não, diga, graças a mim, estou bem, está tudo dando certo. Graças a mim, não está tudo dando certo. Mas não esqueça da contingência. Você está inserido no mundo, e esse mundo age além da tua vontade. Então, estou fazendo a minha parte? Estou. Pode dar certo? Pode. Ou estou deixando de fazer alguma coisa que deveria, e isso vai me trazer consequências? Sim. Mas todas as consequências? Não, depende. Porque às vezes você está fazendo tudo errado e tem sorte. Como às vezes está fazendo tudo certo e errado, tem azar, porque isso faz parte do mundo real. Não vamos, o mundo já é grande o suficiente e difícil de entender do jeito que ele é. Aliás, o mundo é feito para ser entendido, é feito para ser vivido. E nós ainda vamos colocar fatores mais aleatórios ainda e fica quase no fim. Eu não sou contra, eu acho muito legal você ter tua fé, isso também é uma condição humana à fé. Mas mesmo a fé, ela precisa de senso, de bom senso. Ok? Ou é uma coisa ou é outra. Ou não é lá em uma das duas e é um pouco de cara. Ok, pessoal? Então a ideia, você pode continuar mandando bonzinha, mãozinha, você pode continuar sendo grato, mas se você acrescentar gratidão a alguma reflexão, ela talvez fique melhor. Ok? E talvez também, não só te responsabilize um pouco mais pelo que te acontece de bom e de ruim, mas também nunca esqueça da contingência. A contingência não é contra você nem a favor de você, ela simplesmente acontece. Porque lembre-se, são sete bilhões e meio de pessoas no mundo querendo coisas, tendo desejos que nem você tem. Se entrechocando com as tuas coisas. Além disso, tem o clima, tem o frio, tem o calor, tem o vento, tem o trânsito, enfim. Tem a política econômica, tem a aposentadoria ou não tem mais, né? Enfim, seja como for. Um meio termo, onde inteligência e até a fé podem se juntar num bom entendimento e isso vai melhor. Ok? Quero então agradecer. Agradecer é bom, né? Sou o grau. Ok? Ao Roberto que nos deu essa dica desse assunto. Convidar você a compartilhar o vídeo se gostou. Criticar, pode criticar. Todas as críticas estão lá no canal. Não somos donos da verdade, porque como já disse em outro vídeo, a verdade é o final da possibilidade de diálogo, né? E também podem compartilhar com os amigos, sugerir assuntos novos e visitar o blog. O blog aparece aqui. Lá tem textos para você ler sobre esses e outros assuntos. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.